Hey, how you doing? Welcome to another class today with the title Prepositions of Place. Olá, seja bem-vindo para mais uma aula, hoje com o título Preposições de Lugar. Você já deve me conhecer, eu sou o Tietchan Rodrigo. E bora lá para mais uma aula, ok? Prepositions of Place, preposições de lugares. Ok, mas o que é isso? Vamos lá. Prepositions of Place. Normalmente nós usamos as prepositions of place, as preposições de lugares, para falar sobre a localização de pessoas ou coisas em um determinado espaço, ok? Então elas falam de localização. São elas, o at, olha o exemplo, Meet Simon at the end of the road. Encontre o Simon no final da estrada ou da rodovia. Outro exemplo, agora com in. So, at in. You left your glasses in the bathroom. You let your glasses in the bathroom. Ele deixou seus óculos no banheiro. E a última preposição é on. Is that a spider on the wall? Is that a spider on the wall? Então, como você pode ver, são três preposições que nós vamos ver hoje. É o at, o in e o on. Ok? Aqui para nós, quando nós estamos aprendendo inglês, essas preposições, elas causam muita confusão. Por quê? Porque tecnicamente, quando a gente vai fazer a tradução para a nossa língua, quando nós tentamos entender através da nossa língua de referência, que é o português, elas têm a mesma tradução, tá? Porém, o significado não é o mesmo. Elas são usadas para coisas diferentes, embora todas elas signifiquem no, na, em, tá bom? Alright? E essa aula de hoje é exatamente para isso, para você saber as diferenças entre um e o outro, para que você possa melhor usar no seu inglês no dia a dia, tá bom? Então, vamos lá, on, on, on a surface, on a surface, on, na superfície, tá? On é usado para a gente falar de localizações de coisas quando elas estão na superfície de algo. Você já deve ter ouvido aquela famosa frase, The book is on the table, tem até música, né? The book is on the table. O livro está na mesa. Mas esse livro está aonde na mesa? Está na superfície da mesa. Encostado à mesa. Então, quando algo está na superfície, nós usamos o on. Olha um exemplo aqui, ó. The picture is on page 10. The picture is on page 10. A foto está na página 10. Por que a gente usa o on nesse na aqui? Porque a foto está impressa na página. Tem a folha em branco, né? E aí a tinta, ela imprime em cima, né? Ok? A tinta, ela vai em cima da folha literalmente. Por isso, então, que a página is on, on the page, tá? Então, toda vez que você vai falar que algo está na página, você usa on. Ok? He lives on a farm. He lives on a farm. Ele mora na fazenda, tá? Ele mora na fazenda. Aqui ele usa on para descrever que ele mora no terreno da fazenda, tá? Ok? The map lies on the desk. The map lies on the desk. Ou seja, o mapa está na mesa, mas a mesa é de escritório, tá? Escrivaninhas. Você pode traduzir também. Tá bom? Então, o mapa está sobre a escrivaninha, né? Ok? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. I live on carneiro da Salve Street. I live on. Você viu aquele exemplo do on a farm? Então, no inglês americano, quando você vai falar que a pessoa mora em uma determinada rua, uma determinada propriedade, I live on, I live on, he lives on, she lives on, ok? Tá? He lives on também. Bom? Já no britânico, eles falam in, I live in carneiro da Salve Street. Tá? Já o in, eles usam para o inglês britânico. Tá bom? Então, o americano, você vai falar, com o verbo no livro, você vai falar I live on carneiro da Salve Street. Quando você vai falar de morar, você vai falar de morar em uma rua ou uma propriedade, no inglês britânico, você fala in. Então, aí, tem uma diferença, pequena diferença gramatical entre a Inglaterra, o Reino Unido, que é a bandeira do Reino Unido, e os Estados Unidos, tá? Right? No geral, a gramática mais internacionalizada é a britânica, tá? Ok? Porque os Estados Unidos, ele teve a independência da Inglaterra já faz 200 anos. Já os demais países, mesmo que eles estiverem em independência da Inglaterra, não faz tanto tempo assim. Ou outros ainda faz parte da coroa britânica, como Canadá, Austrália, por exemplo, né? E os países da Commonwealth. Se você não sabe, você pesquisa, tá bom? Right? Então, aqui, mais alguns exemplos, ó. Aqui, a gente tem a imagem, né? Aqui é uma imagem de uma tela do Windows XP, né? Você deve lembrar dessa imagem do Windows XP. Tradicional imagem, né? Pra quem é mais novo, pessoal? Existiu um Windows chamado Windows XP, tá? Ok, foi o precursor aí dos Windows. Não foi o primeiro, mas foi o mais usado por muito tempo. Brincadelas à parte, você pode ver que tem uns ícones na tela, tá? Então, eles estão sobre a tela. Então, você usa a preposição ON. The icon is on the screen of the computer. The icon is on the screen of the computer. Tá? Ok? Então, aqui, ON. Ou seja, tudo que está na tela pessoal. É ON. Pode ser tela de televisão, tela de computador. Tá? Então, por exemplo, eu vejo... Eu tô vendo fulano na TV. Is on TV. Tá? Porque muito embora ele esteja dentro da TV, você vê o quê? A tela. Tá? Então, com relação a tudo que você assiste... Eu assisto na, eu assisto no... É ON. I watch ON. I see ON. Tá bom? Quando se trava de tela. Por exemplo, aqui, um caderno, né? Como que é caderno mesmo? Vocês já aprenderam? Notebook, né? Então, o notebook não é o computador de mesa, né? Computador de mesa não. Aquele computador que você pega e leva portátil. Isso se chama em inglês laptop. Laptop. Tá? Notebook é caderno. Literalmente, é livro de anotações. Ó. There is a notebook on the desk. There is a notebook on the desk. Tem um... Um... Caderno, né? Na mesa. Tá? Na desk. Mesa, normalmente, de escritório. Tem gente que chama escrivaninha. Tem outro nome, mas eu não tô lembrando agora. Tem outro nome em português. O importante é você saber em inglês, né? Tem uma janela, ó. There is a stain on the window glass. There is a stain on the window glass. Tem uma mancha na janela de vidro. Ou seja, tudo que é mancha em janela ou mancha em copo, você usa on. Porque a mancha fica sobre a superfície. Tá vendo? Vê que é tudo sobre a superfície. Que quadros na parede. Tá vendo que esses quadros estão na parede? Hang the picture on the wall. Pendure a foto na parede. Então, tudo que é pendurado na parede, também você fala on. Por quê? Porque ele está na superfície da parede. Isso mesmo. Tá? E aqui, nós temos o símbolo lá do Google Maps. I live on the fifth avenue on the second floor of an old building. Ó, interessante aqui, ó. I live on the fifth avenue on the second floor of an old building. Right? I live on the fifth avenue on the second floor of an old building. Então, primeiro aqui, se você mora na rua, você lembra que em inglês americano você usa on, fifth avenue. Se você for falar em andar, também você usa on, tá? Andar. Eu moro no segundo andar. No segundo andar. On the second floor. Ok? On the second floor of an old building. Pode ser andar, piso. E aquele exemplo que eu falei, a live é um carneiro da Silver Street. Bom? Ok? Então, esses são os usos do on. Espero que você tenha entendido. O on, ele é até que relativamente mais fácil do que o in e que o at. O in também é fácil, também, o at, mas vocês vão ver exceções, tá? Aqui algumas expressões, pessoal. Essas expressões servem pra você que tá aí, você aprendê-la by heart. Ok? You have to decorate that. Você tem que decorar isso. Eu falei by heart, de coração, por causa que decorar vem do francês, a ponta ou a ponta. É, aprender de coração. Mas, enfim. Então, decora isso aqui. Isso aqui são expressões, tá bom? Que, às vezes, podem fugir da regra. Então, por isso, você tem que atender elas, tá? Por exemplo, on the coast. On the coast. Na costa. Na costa do mar, né? The boat is on the sea. The boat is on the sea. O barco está no mar, tá? Porque ele tá no mar, então ele tá navegando. On the sea. On the island, na ilha. Se você falar à esquerda, on the left. À direita, on the right. Na direita, na esquerda. Na, ó. On the corner of the street. No canto. Tal coisa está no canto, né? Está na esquina da rua. Então, on the corner. Tá? No geral, se o transporte, ele for um transporte público, ou não público, mas for um transporte que você pega e você consegue andar dentro dele, você consegue se movimentar dentro dele, como ônibus, como trem, como avião, você usa on também. Por exemplo, on the bus. Ou na airplane. No avião, tá? Na página, como eu já falei, on the page. E isso, tudo que estiver sentado na cadeira ou estiver em cima da cadeira, você também fala on the chair, porque está na superfície da cadeira. Tá bom? Ok? Então, esses aqui são mais os usos aí do on. Tá bom? Pega em casa, decora aí. Não é muita coisa, se você for ver, que aí você não vai errar. Bom? Right? Ok. Agora vamos falar do in. In. In is used in an enclosed space. Ou seja, em espaços fechados. In é no na, em, mas para espaços fechados. Vamos lá. A gente usa, como eu falei para vocês, espaços fechados rodeados em todos os seus quatro cantos. Basicamente, é quando algo está dentro de outro algo. Ou alguém está dentro de algo. Exemplo. We sit on the room. We sit on the room. Nós sentamos na sala. Você não se sentou em cima da sala. Não faz nenhum sentido. Você se sentou dentro da sala. Você entrou dentro da sala e sentou-se em uma cadeira ali. Tá bom? Ok? Então, in, nesse sentido. Então, você fala in, já dá a ideia de que você está dentro. Tá? I see a house in the picture. I see a house in the picture. Eu vi uma foto. Eu vi uma casa na foto. Nesse caso aqui, é um pouco diferente. Você não está vendo uma tela. Você está vendo a foto. A foto foi tirada sobre um acontecimento real. Então, possivelmente não. Tem uma casa ali dentro daquela foto que foi tirada. Tá? Então, ela faz parte do cenário da foto. Então, você usa in, nesse caso. Tá? There are trout in the river. There are trout in the river. Há trutas no rio. As trutas, elas nadam dentro do rio. Então, para elas nadar, elas têm que estar dentro. Tá? Então, river é rio. Então, trout, que você pode ver, é o plural já, né? De truta. Tá bom? Trout, pode ser plural e singular. Os dois. Você já defia aula já de plural, singular e plural nouse. Se você está com alguma dúvida, eu recomendo que você assista de novo essa aula. Sobre plural e singular nouse. Ok? Então, deu para ter uma ideia do in? In é dentro. Tá? Ah, mas você falou que na tela é um. Mas a coisa não está dentro do computador, do programa. É, mas você vê na tela. Aqui você pode... Aí você fala, mas... Ah, mas... Não estou vendo a superfície da foto também. É. Mas com foto, coisas que estão dentro da foto, eles usam in. É a lógica deles. Então, o importante é você aprender as frases e aprender as coisas nos seus contextos. Mesmo que não parem, não façam muito sentido para nós. Ok? Se faz sentido para eles, você tem que fazer a visão deles. Afinal, você está aprendendo a língua deles. Se você tiver que aprender português, aí tem que aprender a nossa lógica também. Tá? Outro exemplo aqui. I live in São Paulo, but I was born in France. Tá vendo aqui? I live in São Paulo, but I was born in France. Eu moro em São Paulo, mas eu nasci na França. Tá vendo? Nasci na direita aqui. Right? Então, eu moro em São Paulo, mas eu nasci na França. Aqui você fala assim, ah, mas cidade não é algo fechado, como uma sala, por exemplo. É. Porém, é algo que tem, como eu posso falar, fronteira. Tem demarcações. Então, quando você está da cidade, você está dentro da cidade. Você está dentro daquele território. Então, você usa in. Tá? I work in a restaurant. Eu trabalho num restaurante. Aí, nesse caso aqui, você usa in, porque, primeiro, você não falou qual restaurante que é. E você trabalha lá dentro. Tá? Então, quando você vai falar, por exemplo, eu trabalho numa escola. I work in a school. I work in a school. Tá? Porque, na realidade, a ênfase aqui está no tipo de trabalho que eu trabalho. E o trabalho de dentro do que eu trabalho. Tá entendendo? Não é nem tanto local. There is a crack in the glass. There is a crack in the glass. Tem uma rachadura no vidro. A rachadura é interna. A rachadura, mesmo que ela racha na superfície, ela... 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 Vamos dizer assim. Ela... Entra um pouco, né? Tá? É diferente da mancha que só fica na superfície. The money is in the drawer. The money is in the drawer. O dinheiro está na gaveta. Então, não precisa nem dizer que dentro de gavetas, de malas, de objetos a qual você coloca coisas dentro, caixa. Você tem que usar in. Ok? Então, beleza. Espero que você tenha entendido essa parte aí. Tá bom? Agora vamos ver. Qual que é a diferença de Titanic on the sea and Titanic in the sea? Titanic é o Titanic, tá? Titanic. Eles não falam Titanic. Eles falam Titanic. Titanic on the sea. Titanic in the sea. Se você falar Titanic on the sea, o Titanic está navegando. Ele está por cima do oceano. Se Titanic in the sea, ele está afundado. Ele está dentro do oceano. Tá? Você pode ver a diferença das duas fotos aí. Right? Ok? Então, Titanic antes de afundar e Titanic depois de afundar. Right? Ok? Espero que tenha esclarecido aí essa dúvida. Agora também outras expressões que você também vai ter que decorar. Tá bom? Outros usos. In bed, na cama. Aqui é uma exceção. Claramente uma exceção. Por quê? Porque lembra que on é para a superfície? Quando a gente deita na cama, a gente deita em cima do colchão. Mas é que eles usam in. Talvez porque ele se aconchega lá. Não sei. Mas ele usa in. Então, você vai falar na cama. In bed. No hospital. In hospital. Porque você está dentro do hospital. In prison. Na prisão. Espero que você não venha ficar na prisão. In the street. Na rua. Ó. No inglês britânico. Lembra? Se for inglês americano é on the street. In the armchair. Na poltrona. Tá? No caso de cadeira, você fala on the chair. Mas no caso da poltrona, é in the armchair. Porque é poltrona. Eu acho que eles têm ideia de bloco conchego. Então, eles põem um in. Aqui a gente tem outros exemplos. In front of. Em frente. Or in the back. In front of. Ou in the back of. Quando for um objeto. Quando for, por exemplo, um carro. Uma casa. Então, in front of a car. Na frente do carro. In the front. In the back of a car. Tá? Se eu for na casa. In the front of a house. In the front of. In the back of a house. Tá? Porque são lugares. Se você tiver na frente ou atrás. Você usa in. Tá bom? Então, essa é a lógica. Aqui. Right? Isso, como eu disse pra você. Você vai ter que decorar. Não tem escapatório. Tá? E aí, o último aqui. Que nós vamos falar. At. At a point. At no ponto. A gente usa o at pra falar do ponto. Então. Ok? We use at to talk about located a specific point or location. Algo localizado. Um específico ponto ou localização. Tá? Ele mostra a posição exata. Olha o exemplo. She is waiting at the entrance. She is waiting at the entrance. Ela está esperando na entrada. Como eu estou especificando que a entrada tem que pôr at. He is sitting on his chair at his desk. He is sitting on his chair at his desk. Ele está sentado sobre a cadeira dele. Mas a cadeira dele está localizada aonde? Na mesa dele. Na mesa de escritório. Tá? Right? E I work at the bank. I work at the bank. Eu trabalho no banco. Tá? Eu trabalho no banco. Aqui. Você está falando da localização específica do local. Então, é um banco específico. Você usa at. Ah, mas você não falou que linha é usada no local de trabalho? Sim. Mas aqui está mostrando localização. Tá? A ênfase é localização. Você tem que lembrar que não só tem a questão objetiva da fala, mas tem o subjetivo também. O que é o subjetivo? É a intenção da frase que eu estou falando. Tá bom? Aqui, ó. Vamos ver alguns exemplos. Anna was at the university hospital yesterday. A Anna estava no hospital universitário ontem. O hospital universitário é um endereço específico. Possivelmente o único hospital da cidade. Então, é at. Right? University hospital. Hospital universitário, eles são menos, né? Do que os hospitais. I work at the Dino's restaurant. Aqui, ó. I work at the Dino's restaurant. Trabalho no restaurante do Dino. Ali, ó. O Dino Grill. Por que é at? Sendo que você tinha falado que você usa in pra restaurante. Porque esse restaurante é um restaurante específico. A ênfase aqui não está no meu trabalho. A ênfase está no local. É o mesmo caso do banco. Tá? Então, quando a ênfase for local, for local específico, é at. Quando a ênfase for o meu trabalho, é in. Ou seja, eu estou falando... Não é qualquer restaurante. Não é tipo, eu trabalho num restaurante. Não. Eu trabalho num restaurante do Dino. Eu especifiquei, tá vendo? Eu pus o nome. É um endereço. There is a party at the clubhouse. There is a party at the clubhouse. Então, tem uma festa na balada. No clube, né? Na balada. É uma balada específica. Um endereço específico. Então, eu uso at. Então, você entendeu? At é para endereços específicos, locais específicos. Ponto exato. Tá? Ok? Outros usos do at. Também tem que decorar. At the end of the street. At the end of the street. No final da rua. Tá vendo? Se você for falar corner, on the corner, né? Se você falar no final da rua, é at the end. No final. At the end. No final da rua, da avenida. Se você for falar no final, é the end. At the bottom, no topo, né? Quer dizer, at the bottom, na parte final. Ou at the top of a page. Então, na parte de cima, na ponta da página. E no final da página, na ponta de baixo da página. Então, bottom e top of page. Então, at. Você usa at the front, na frente, at the back of group of people. Lembra que eu falei que você usa in, quando você estiver em frente de uma casa, ou atrás de uma casa, ou em frente de um carro, ou atrás de um carro? Aqui é diferente. Aqui é um grupo de pessoas. Então, at the front of this group. At the back of this group. Então, na frente desse grupo, ou atrás desse grupo, como são pessoas, eu uso at. Essa é a diferença. At the cinema. Com cinema, você usa sempre at. At the cinema. At the theater. No teatro, também usa at. At the station. At the school, na escola. At the work, no trabalho. Se você falar, estou no trabalho, você está falando da sua localização para a pessoa. Você não está falando onde você trabalha. Então, estou no trabalho. At the work. Tá? At the window, na janela. Se alguém está olhando na janela, é at the window. Ah, fulano está na janela. Está lá atrás, acendando para você. At the window. Olha para lá, porque a janela é ali. At the door, se a pessoa está na porta batendo, por exemplo. Fulano está à porta, está na porta. E no mar, se você não for especifico, vou falar assim, ah, fulano está no mar pescando. Entendeu? A questão é ali, a questão é de espaço. Não se ele está navegando ou se ele está dentro do mar. Ele está pescando no mar. É de si. Tá? Nesse sentido, você usa é de si. Right? Ok? Ó, difference between in and at. Agora eu vim para falar melhor sobre a diferença entre o in and at, que às vezes pode ser confuso. Ok, ó. Olha a frase, ó. She's at the library. Ela está na livraria. No at, aqui, ó. The emphasis is on her location and on the type of place she has gone to. Então, a ênfase está na localização dela, no tipo de lugar que ela foi. Então, ó. A referência aqui é a livraria. A ênfase é a livraria, a localização. Na segunda frase, ó. She's in the library. The emphasis is on the type of building she's in. Tá? Então, aqui, in the library, a ênfase está no tipo de local que está. É livraria. Porém, both of these sentences are fine to answer the question. Where is she? Então, as duas frases são boas para você responder onde ela está. Tá? Então, she's at the library. A ênfase está na localização. Tá? Ok? E she's in the library. A ênfase está no tipo de prédio. Tá? Tipo de construção. Tá? Um é o exemplo é o endereço e o outro é o exemplo é o tipo de construção. Tá? Mas as duas você pode usar intercambialmente nesse sentido. At, que une. Alright? Então, é isso, pessoal. Thank you so much for this class. Obrigado por você fazer parte dessa aula. Espero que você tenha gostado. Dúvidas, você sabe onde nos achar. Pelo seu grupo do WhatsApp da turma. Ou mesmo pelos nossos canais diretos da plataforma. Tá bom? Ok? Não esquece de fazer os exercícios para estar fixando. E é isso. Thank you so much. See you. Bye, bye.